O rapaz tem razão. Ai, minha perna! Também se duxei. Muito bem, Bob Sponja. Vai lá! Espera, quer dizer que era só tirar essa roupa? Vai achar o hambúrguer de siri. Vamos lá, pessoal. Eu ainda tenho muitos hambúrgueres de siri pra fazer. Está vindo dali! Vamos lá. Acho que é logo depois da montanha. Como acha que vamos pra superfície? Nós não podemos respirar. Tá legal. Personagens secundários, venham comigo. Ai, eu vou com vocês. Não mesmo, Lula Molusco. Você vai lá pra cima com a gente. Que dor nos pés. Patrick, você não tem pés. Não é justo. Você tem pés. A Sandy tem pés. O Lula Molusco tem pés. Na verdade, eu tenho quatro pés. Os pés não importam. E o que é que importa? Importa ser uma equipe e ficar junto em qualquer situação. Nós só vamos conseguir ir lá pra cima se alguma fada madrinha aparecer de repente e nos fizer respirar. Olha! Bob Esponja, você conhece esse cara? Não nos machuquem. Eu sinto muito por seu emprego. Machucar? Eu só voltei no tempo pra poder te agradecer. Eu fiquei preso naquele emprego por eras. Precisava de uma mudança. Mas na verdade eu tinha muito medo de fazer isso. Ah, Bolha. Que bom que conseguimos te ajudar. Agora é minha vez de ajudar. Posso levar vocês para a superfície em segurança. Vamos. De pressa. Todos vocês. Entrem na minha boca. Anda, gente. Vamos logo. De jeito nenhum que eu vou entrar na boca de um golfinho. É, esse cara só quer comer de graça. Pessoal, se o Bolha teve coragem de sair do emprego cômodo que ele tinha e voltar no tempo pra ajudar a gente, então precisamos ter coragem pra... Ah! Eu nunca achei que seria comido por um golfinho. Não. Se quisesse comer a gente, ele teria mastigado e estaríamos lá no fundo. Isso é que é viajar com o estilo. Ah, não tem muito espaço pras pernas aqui. É, quem sabe se não tivesse quatro pés? Uma observação. Nunca se esconda na meia de alguém. O que tá acontecendo? Eu tô formigando! Ai, meu pescoço! Fiz tudo o que podia. O resto agora é com você. Obrigado, Bolha! Até a próxima, Bob Esponja! Até a próxima, Bolha! Agora vou atualizar o meu... Currículo!